Ela vai, Inhassá! Aê, pá, rei! Ela é oiá, ela é oiá! Aê, pá, rei! É Inhassá, é Inhassá! Aê, pá, rei! Quando Inhassá vai pra batalha Todos os cavaleiros farão só pra vir ela passar Olha que o céu clareou! Quando o dia raiou, eu não tenho pressa A mãe do tempo mandou, a nova era chegou Agora vamos cantar! O mar e da louca cantou, o mar e do sanguíno E a sabadeira O mar e da bimboa, a da bimboa, agora vamos cantar Aê, pá, rei! É oiá, é oiá, é oiá! Aê, pá, rei! É Inhassá, é Inhassá! Aê, pá, rei! Quando Inhassá vai pra batalha Todos os cavaleiros farão só pra vir ela passar Aê, pá, rei! É oiá, é oiá! É oiá! Aê, pá, rei! É Inhassá! É Inhassá! Aê, pá, rei! Quando Inhassá vai pra batalha Todos os cavaleiros farão só pra vir ela passar Hoje o sol caiu, o sol me arraiu, que eu sei o que é sal Mas hoje o tempo acabou, a nova ele chegou, agora vamos cantar Toda a igreja, o cantor, o caro já faz de novo, que a sala é cheia O homem até boa, a vaca é muito bom, agora vamos cantar Arreb, 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 ar Cavaleiros caram um goleiro Rambuz Arreb, 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 are Linhação Bima mo constants Cavaleiros caram um goleiro Rambuz Vem, 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 graça Na o ar, na noite, no ar, no ar, na mañana, checo Agora vamos cantar Toma e tala-la pra nós, o nosso se ensinou Que a saca chega Onde já firmou a tabaca, tenho no ar Agora vamos cantar Arre, parê, horário amanhã Arre, parê, minha sara, minha sã Aê, pari com a lei assim vai pra bakalha com os cavaleiros, palha só pra ver ela passar, Aê, pari com a lei assim vai pra bakalha com os cavaleiros, palha só pra ver ela passar. Obrigado.